O dia que eu fiz uma prateleira de tintas com a arte derramada pro meu ateliê gastando menos de 50 reais pra fazer um móvel de quase um metro de comprimento. Eu sou Nilu, artista plástica, e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já sabe, né? Curta esse vídeo e já se inscreva no canal se você gosta do mundo de arte e pintura, quer dominar a pintura abstrata, as artes derramadas, ver como é possível ganhar dinheiro com essas artes. Então, tudo isso eu falo nesse canal aqui na Nilu Artes. Gente, vamos lá. Eu sempre faço os quadros com arte derramada, com arte abstrata. Faço as artes funcionais, que são artes que têm alguma função no dia a dia, como porta-chaves, porta-guardanapos, relógio, mesa, faço tudo. Porém, eu nunca tinha feito aqui uma prateleira. Foi o dia que eu comprei uma prateleira crua, né? E eu fiz um projeto aqui pra colocar as tintas que eu mais utilizo no dia a dia. Já aproveitei pra instalar também essa prateleira. E se você também não tem muito espaço no seu ambiente, no seu quarto, no seu ateliê, mas tem uma parede, você super consegue fazer um móvel desse, tá? Esse daqui também é um móvel muito interessante. É de colocar impressora ou micro-ondas. Comprei na internet e isso daí é um simples, né? É um simples, tá? Eu comprei. Mas essa daqui tem a lista de onde eu comprei lá no grupo dos alunos. Se você é minha aluna da Escola de Arte Abstrata, já divulguei com vocês onde eu comprei esse móvel, gente. Custou 40 e poucos reais já com parafusos, já com tudo, tá? O MDF vem no ótimo estado no sentido de trabalhar com a técnica de arte derramada, que você vai ver em seguida. Então, depois de fazer uma arte totalmente linda, personalizada, nas cores que eu quis, eu instalei aqui e coloquei as tintas, tá? Vou mostrar de perto daqui a pouco pra você ver a beleza dessa prateleira. E lembrando também que isso aqui é apenas uma ideia pra você fazer pra você, mas pode ir muito mais longe que isso. Você pode se especializar, por exemplo, nesse nicho de fazer plateleiras com arte derramada e ter muitos clientes voltado pra essa linha. Tudo que é personalizado, tudo que a gente toca naquilo que a pessoa gosta, dá muito certo, porque as pessoas querem cada vez mais coisas fora do padrão, coisas diferentes, coisas únicas e exclusivas. E aqui a gente trabalha com isso, né? Pra gente é uma delícia, porque cada peça, cada arte é uma novidade. A gente gosta de fazer projetos novos, principalmente aqui na arte derramada, que é rápido. Então, é muito bom. Se você quer trabalhar com isso também, assim, margem de lucro disso é maravilhoso, tá? Como você tá vendo aqui, ó, essa peça aqui tem noventa e poucos centímetros, tá? De comprimento, tem uma largura muito boa, cabe uma tinta assim e uma dessa atrás, então vai vendo a largura também, tá? E é uma peça muito bem feita pra você fazer, vai durar muito tempo. Se você aplicar as técnicas corretas e você finalizar certinho, conforme eu fiz aqui também. Basta você dominar as técnicas, né, de arte derramada e fazer uma escolha correta de materiais, que você vai também conseguir fazer essas artes também. E aí, quanto eu gastei? Eu gastei mais ou menos, menos de 50 reais, tá? Se for totalizar tudo, pra fazer essa peça. E o melhor, foi muito rápido. Foi coisa de alguns minutos, você vai ver o vídeo na íntegra agora. Não passou de uma hora, ou seja, fiz a arte derramada. Pintei a base aqui de dentro, vou mostrar daqui a pouco. Finalizei com verniz, tudo instalei, tudo não deu uma hora. Gente, o que você faz em uma hora? Nada, né? Mas é que você consegue fazer. E a melhor parte também é que você divide os processos em etapas. Então, eu tirei um dia pra fazer a arte derramada. Fiz aí em 15 minutos. Depois, no outro dia, fiz a pintura aqui da base, que eu queria que fosse branquinho. Não fiz a arte, só deixei liso, que ninguém vê, né? Depois eu fiz a aplicação do verniz. Então, você consegue pegar alguns minutos de vários dias e fazer uma peça dessa, né? Tá demais, né? Tá incrível. Então, vem comigo, vou mostrar a peça de perto e depois vou mostrar o processo. Bora ver. Como eu falei pra vocês, ó. Então, é uma prateleira pra colocar as tintas. Porém, você consegue fazer essa prateleira pra muitas outras finalidades, tá? Sabe por quê? Por causa dessa espessura aqui, ó. Olha que espessura interessante, tá vendo? Dá pra colocar bastante coisa. Pode ser pros livros, brinquedos de criança, enfim. Pode ser um item altamente personalizável. E aí, eu quero mostrar a arte. Vocês vão ver o processo dela agora. Gente, olha que lindeza. Olha como fica o dourado nessas artes. A minha inspiração de cores foi a paleta de cores do pavão. Então, utilizei as cores do pavão, que é azul, verde, dourado. Olha que lindeza. Então, são poucas cores e o que realmente se destaca aqui é a execução de uma técnica muito bem feita, né? Isso aqui é uma peça única. Nunca mais vai existir uma peça igual. Nem eu vou conseguir fazer uma peça igual. E isso justamente traz o valor... Olha esse pedaço. A esse tipo de arte, tá? E aí, não fiz a arte só nessa parte aqui, né? Tem ali atrás também. Então, se a pessoa não encher o móvel por inteiro, vai ter esses efeitos do fundo, né? Ela sozinha já estaria linda, ó. De frente, ela fica assim, ó. Fica com essa parte que segura os objetos pra não cair e a parte que fixa na parede, né? Então, de frente, ela é assim. Então, se eu quisesse fazer poucos objetos, né? Fazer ele falhado, ficaria mais lindo ainda. Que não é o meu caso. Eu não tenho... Eu tenho muita coisa pra guardar aqui. Então, tá lotado. Tá lotado, mas dá até dó de esconder essa arte aqui. Mas veja só que oportunidade, né? De um projeto pra você fazer. Ó, o parafuso tá bem aqui. Ele é muito firme na parede. Olha só, não tem nem vão, assim, o móvel mesmo veio com tudo, né? Com os parafusos, com a bucha e tudo. Então, foi só instalar com a ajuda do meu marido, claro. E ficou assim. Agora, bora ver o processo. E agora, bora ver o processo. Amém. Amém. Amém.